Olá, pessoal. Namastê. Boa noite. Tô gravando esse vídeo à noite, não sei em que momento do dia que você tá assistindo esse vídeo. E eu vim aqui compartilhar com vocês algo que me tocou profundamente, né? Esse final de semana eu estive em São Paulo palestrando no Encontro Vegano, que aconteceu. É um encontro que acontece todos os meses em algum lugar da cidade. E nesse encontro eu dei uma palestra sobre veganismo, espiritualidade e educação emocional pra crianças junto com uma grande amiga minha, a Camila Fernandes, que é uma parceira do portal, que tem um projeto lindo chamado Infância Zen. E no final do encontro eu tava com alguns amigos que têm os filhos da idade, né? Do Gael e que estão crescendo juntos, a veganada aí, todo mundo crescendo junto. E foi muito lindo, assim, o que aconteceu, porque eu tava sentada na mesa e de repente um casal se aproximou pra falar comigo, Laís e Marcelo, né? Eles se aproximaram pra falar comigo e vieram compartilhar como eu tinha feito parte da vida desse casal sem eu nem ter a noção disso, né? Enfim, ela teve uma gravidez complicada porque ela tinha o colo do útero curto e a previsão dos médicos é de que o bebezinho dela, Pedro, nascesse prematuro, né? E ela disse que ela teve que fazer repouso durante quatro ou cinco meses da gestação, porque sentindo contração, né? Quer dizer, tentando segurar a gestação. E ele nasceu a termo, né? Ele nasceu na época certa, né? No que era esperado uma gestação a termo, com muita saúde e deu tudo certo e foi tudo muito lindo e ela tava muito emocionada falando comigo e o marido também porque eles disseram, né? Ela me disse, né? Que durante esse período da gestação ela assistia demais os meus vídeos, né? E acompanhava as postagens nas redes sociais e seguiu bastante o meu trabalho e o meu trabalho acabou servindo de porta de entrada pra ela se sintonizar com uma realidade que ela queria ver manifestada, né? E isso me levou a pensar, assim, eu fiquei bastante emocionada conversando com eles porque eu sendo mãe, eu acho que qualquer notícia, qualquer coisa relacionada a essa questão de gestação, de gravidez, é algo que conversa muito comigo porque eu passei por isso, eu me coloco muito facilmente no lugar da outra pessoa, né? De como teria sido e eu fiquei bastante reflexiva, assim, né? Sobre como você nunca sabe o que você tá sendo na vida de uma pessoa, né? Claro, no meu caso, como tem os vídeos na internet, né? Centenas de milhares de seguidores, isso talvez fique um pouco mais fácil de ser entendido Ah, lógico, né? Claro que você sabe como você é influente na vida das pessoas e sim, eu sei que eu sou, mas eu tô falando, a gente nunca sabe quando a gente tá sendo importante na vida das pessoas, né? E eu não tô falando da minha participação na vida dessas pessoas mas quando eles vieram conversar comigo, eles não sabem e talvez a minha forma de dizer isso seja gravando esse vídeo na esperança que um dia eles assistam o quanto eles foram importantes pra mim naquele momento porque não é porque eu tô aqui gravando vídeos pra vocês ou então fazendo postagens inspiradoras todos os dias que eu também não tenho os meus momentos de me questionar se é isso mesmo que eu deveria tá fazendo a gente tá passando por um momento, assim, né? Eu nunca acreditei muito nessa história de terrible tune, né? Nessa fase difícil da criança Então, o Gael, ele tem dado, assim, os seus ptis homéricos então ele se joga no chão e ele faz um escândalo e aí ele quer alguma coisa e quando você vai dar coisa pra ele ele fala que não quer mais e joga longe e eu tava até conversando com a Camila Fernandes que ela, né, como ela tem o programa Infância Zen ela entende bastante, até me deu um livro maravilhoso depois eu vou compartilhar inclusive tô pra fazer um vídeo com as minhas dicas de leitura muita gente me pergunta tô aqui ensaiando reunir todos os meus livros, né? pra poder mostrar pra vocês quais são os meus 10 livros mais queridos, assim e esse livro que a Camila me deu certamente vai entrar pra lista mas o fato é que eu... a gente nunca sabe, né? quando a gente tá sendo importante pra alguém e muitas vezes eu me questiono, né? será que eu deveria tá fazendo isso que eu tô fazendo? não por achar que eu tô fazendo uma coisa errada mas assim, nossa, será que eu não deveria tá? mais, não sei mas, também não sei nem como mas mais presente na vida do meu filho ou será que eu não deveria tá viajando tanto? ou será que eu deveria ter vindo morar no interior em vez de estar mais próxima da minha família? ou será que eu não deveria tá atendendo pacientes no consultório? e quando essa moça veio falar comigo eu tive tanta certeza de que eu tô fazendo a coisa certa porque eu acredito que seja isso, assim, sabe? o que a gente veio fazer nesse mundo, né? eu acho que a gente veio servir e é tão positivo, assim, quando você vê que por mais desafios que você esteja enfrentando na sua vida e por mais difícil que às vezes seja seguir com a vida e com as escolhas, né? que nós fizemos então a escolha da gente não ter mandado o Gael pra escola até agora e a escolha da gente estar morando no interior e agora as minhas cachorras vieram morar com a gente então não basta só um filho e um terrible two eu tenho mais duas cachorras mais pesadas três vezes mais pesadas do que o Gael tá valendo tudo a pena, sabe? e essas pessoas, elas não sabem o quanto elas são especiais na minha vida quanto foi importante pra mim ouvir o que elas me disseram e a gente nunca sabe como a gente pode estar tornando o dia da pessoa que tá ali interagindo com a gente, ouvindo a gente melhor quando a gente é gentil quando a gente fala sobre coisas boas quando a gente traz uma amorosidade quando a gente traz um desejo sabe o sentimento de gratidão eu acho que a gente deveria falar mais pras pessoas o quanto elas são especiais pra gente, né? porque a gente nunca sabe quando é exatamente isso que ela tá precisando ouvir a gente nunca sabe quando é exatamente o momento em que essa pessoa tá se questionando se ela tá fazendo aquilo que ela deveria fazer na vida dela a gente dizer pras pessoas que são especiais o quanto elas estão sendo especiais na nossa vida pode significar muito num dia de questionamento num dia de dúvida então, esse vídeo na verdade é um convite pra você fazer isso pra você ser generoso com as outras pessoas nas suas palavras pra você não ter medo de expor os seus sentimentos eu fico pensando como muitas vezes acontece as pessoas mandam mensagens pra mim falando, ah, eu te vi em tal lugar fiquei com vergonha de falar com você como, né? o meu dia hoje estaria acabando de uma forma diferente se esse casal, né? Laís e Marcelo tivessem tido vergonha de vir falar comigo, né? da mesma forma como pessoas estariam deixando de ser tocadas se eu tivesse vergonha de me expor nos vídeos tivesse vergonha de gravar esses vídeos como a vida estaria sendo diferente se as pessoas não se mostrassem como elas são questione se você vem fazendo isso se você vem fazendo a sua parte em dizer pras pessoas que são especiais na sua vida que elas são especiais ou então em se colocar e levar a sua mensagem pro mundo porque isso pode ajudar a vida de pessoas que a gente nem imagina que existam então, Laís e Marcelo se vocês estiverem assistindo esse vídeo gratidão pelo carinho de vocês e pra você que tá assistindo esse vídeo reflita sobre isso e deixe o seu comentário se esse vídeo fizer sentido pra você gratidão pela atenção nunca se esqueçam você pode estar fazendo diferença na vida de alguém sem nem saber um grande beijo e a gente se vê na semana que vem tchau, tchau